Meu amor Que eu quero ter Ah, se você me amar Assim como eu amo você Me abraça, me aperta E me beija É grande o meu desejo De com você namorar Sem você me desespero Você é tudo que quero É você que eu quero amar Eu sou, eu sou Apaixonada por você Eu tô, eu tô Eu tô ligada em você Eu sou, eu sou Apaixonada por você Eu tô, eu tô Eu tô ligada em você Meu amor, eu faço tudo E não dá mais pra esconder A minha paixão é tão forte Eu sou louca por você Você pra mim é demais É tudo que eu quero ter Se você me amar Assim como eu amo você Me abraça, me aperta E me beija É grande o meu desejo De com você namorar Se você me desespero Se você me desespero Se você me desespero Você é tudo que quero É você que eu quero amar Eu sou, eu sou Apaixonada por você Eu tô, eu tô Eu tô ligada em você Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu tô, eu tô Eu tô ligada em você Eu sou, eu sou Apaixonada por você Eu tô, eu tô Eu tô, eu tô Eu tô ligada em você Obrigado.